Mano, ó, recomendação do Discord Tava com off-vote, tava com off-vote Não faço a mínima ideia que porra é essa, de verdade Fé em Deus, né, mano? Atenção crianças, recebam com muito carinho A vadia do Brasil A vadia do Brasil, que isso? Mano, ele não falou fadinha, ele não falou fadinha, não Ele não falou fadinha, não Calma, né, vamos lá, vai Porra, fadinha Caraca, que canal é esse? Isso aqui é na Deep Web? Vamos juntos cantar É dia de festa, é dia de alegria De muita brincadeira, de muita gritaria É dia de festa, é dia de alegria De muita brincadeira, de muita gritaria Vamos pular, vamos cantar Com muita energia Com o grupo fantástico E a nossa família Não é fad... Mano Tem que botar todo mundo que tá aqui Não é porra de um fonoaudiólogo Eles não tão falando fadinha, velho Fantástico E a nossa fadinha Bate palminhas Bate palminhas Outra vez Porra, vou cansar, caralho É dois É três Bate palminhas Outra vez É isso aí, criança Caralho, que criança grande da porra, mano Quantos anos deve ter? Tipo, uns oito? Caralho, velho Puberdade, né, mano? Na puberdade tem... Mano, nossa senhora Chega pra uns bem cedo Tô adorando Vocês são demais Quem tá gostando dá um grito Uhul! Muita brincadeira De muita gritaria É dia de festa É dia de alegria As crianças não tá aguentando mais, velho Faz dois minutos que as crianças tão rodando Muita brincadeira De muita gritaria Vamos pular Vamos cantar Com muita energia Com o grupo fantástico E a noção vadia Bate palminhas Bate palminhas E a noção vadia Bate palminhas Bate palminhas Oi, criançadas Sejam bem-vindas ao nosso programa Aqui a gente vai se divertir muito E toda criança tem que se vestir É ou não é, criança? Tem que se vestir? Tem, lógico que tem, porra A gente vai se divertir muito E toda criança tem que se vestir É ou não é, criançada? Ué Tem que se divertir ou não? Pois é O programa de hoje vai mostrar pra vocês Os cuidados que cada um tem que ter com o planeta E muito tempo que ele vem sendo maltratado pelos adultos E se a gente não fizer nada Vai sobrar muita coisa pras crianças Por isso, vamos dar o exemplo para os adultos Quem sabe eles aprendem alguma coisa com as crianças Quem sabe eles aprendem é foda Todo mundo tá de acordo ou não tá? Não Ah, gostei de ver Então eu vou chamar aqui pra apresentar pra vocês Meus ajudantes nessa batalha E são eles que vão estar nas ruas Denunciando as coisas erradas Que estão acontecendo no planeta Tá, porra Quero que vocês conheçam Respira, moça Tá faltando ar, mano Eu sou o Robotron Chega pra cá Máquina chegando, reativada Olá, fadinha Tudo bem, Robotron? Não está muito bem Eu vi, eu viajei no futuro E não vi boas coisas Caralho, que foda Ah é? Por quê? O que aconteceu? Tudo que acontece no nosso planeta hoje No futuro é o reflexo E o que eu vi Não está nada bom Se a gente não fizer algo para mudar Vai dar tudo errado Vai dar merda, né? Sério? Mas por quê? O que você viu nessa viagem? Vou mostrar para você Faz muitos anos Que os homens Como todos nós sabemos O planeta é um ser vivo E ele está agora Reagindo às nossas agressões Porra, isso que nem essa Eu vou ficar tudo em choque, velho Minha nossa, Robotron Isso é muito sério É isso aí, fadinha Isso é só o começo É isso aí, fadinha E é só o começo Mais mudanças podem acontecer Depois dessa E demonstra que toda a raça humana As crianças estão bem preocupadas, né? Mais mudanças podem acontecer Depois dessa As crianças são o futuro da nação As crianças aí, ó Vendo as casas sendo arrastadas Vindo os tempos Demonstra que toda a raça humana Corre perigo Sem falar Na possibilidade Cara, o que está acontecendo Que a voz dele afina? Está na puberdade, o robô? Demonstra que toda a raça humana Corre perigo Sem falar Sem falar Na possibilidade Na extinção humana Chupa meu vidro Então, seu robô Gabineco Obrigado pelo Subcomprime Tamo junto Seja bem-vindo Porra! É, fadinha Eu também acho Eu também acho Chupa dinheiro Todo mundo entendeu a mensagem É ou não é? Música Desculpa Mário, use o TVDG Eu falo Sobre a paz Eles não vão acreditar Do que? No que você quer falar Por que? Você é máquina e não dá Mário, use o TVDG Eu falo Sobre a paz Eu te entendo E aí? É um mundo de ilusão Por que? Às vezes traz decepção E aí? O que fazer para mudar? Não sei Mas vocês me questionaram Se eu ia ver 13 minutos disso Eu tô achando foda pra caralho Eu tô achando muito bom, velho Puta que pariu, velho Danitzar, obrigado pelo seu subcomprime Tamo junto, como é que você tá? Tá bem? Nossa, velho, não dá não O que? O que? Tudo junto Tudo junto Brasil Pois é, gente, nosso programa é cheio de diversão Cheio de brincadeiras E agora pra animar mais um pouquinho Vem aí pra vocês Tico e Teca Eu sou o Tico Eu sou a Teca Vem dançar com a gente, criançada Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Caralho, voa Moleque voa alface no meu lanche Eu tô comendo alface, velho Vem, Deus tá gostoso Blá, blá, blá Blá, blá, blá Pera o quê? Pera, pera o quê? Guita Caralho Eu sou o Tico Eu sou Teca Vem dançar com a gente, criançada Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Dá uma voltinha Vem dançar gostoso Dá, dá, dá Dá, dá Caralho, virou uma distract do nada? Caralho, super machista! 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 daquele verde. Portanto, você também é uma das responsáveis que pode formar opinião nas pessoas para que sua geração tenha uma qualidade de vida bem melhor. Eu tô fazendo minha parte. E você aí? Tá fazendo a sua? Eu tô... É, foi a minha parte favorita. Eu adorei, muito bom. Bom, agora vamos curtir um... Eu já conscientizei todos os meus amigos. O Chiba cuida do verde todo dia. Da menina verde. Roda aí. Atenção, Brasil! Atenção, mundo! Vem aí, representando a Amazônia! Minha querida, Viggy! Vem falar da Amazônia e de preservação, de sustentabilidade e do futuro da nação. Vem falar da Amazônia... Eu não aguento esse palhaço, velho. Arborizando as cidades, elas vão ficar mais lindas. Pessoas que preservam serão sempre bem-vindas. Arborizando as cidades, elas vão ficar mais lindas. Pessoas que preservam serão sempre bem-vindas. Plantar, plantar e não desmatar. Plantar, plantar e não desmatar. Plantar, plantar e não desmatar. É o Sonic? É o Sonic? Não desmatar e não desmatar. Chupa meu pinto e dança o vagabundo. O Sonic? Um salve para as cotonautas. Pode dar grau na frente da polícia? Poder pode, mas só pode fazer uma vez só, né? Dentezinho, obrigado pela versão de quatro. Tamo junto, mano. Seja bem-vindo. Como é que você tá? Lucas, obrigado pelo seu sub, mano. Tamo junto. Seja bem-vindo, velho. Como é que você tá? Mano, começou a parte dela e ela não cantou nada. Eu achei que ia entrar outra pessoa. Olha isso. Haja amor pra pedir. Haja amor pra sorrir. Haja amor pra viver. Haja amor, seja flor, anjo no céu. É só borboletinha e vou posar na sua flor. Pede paz pra todo mundo e viver só de amor. Mano, isso aqui teve um programa só, né? Não é possível, velho. Pede paz pra todo mundo e viver só de amor. Pede paz pra todo mundo e viver só de amor. Pede paz pra todo mundo e viver só de amor. Pede paz pra todo mundo e viver só de amor. Pede paz pra todo mundo e viver só de amor. E agora vamos aproveitar e ver a nossa borboletinha clara Ué Acabou Ah mano, eu tava gostando tanto Assistiria mais 3 horas se tivesse Porra, que maravilhoso Que maravilhoso Tchau